Bom pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu vou fazer um guardanapo aqui, né? Pra mesa posta. Esse tecido aqui é um tricoline, tá? É um tricoline. Eu fiz um quadrado de 45 centímetros, tá? E eu marquei aqui, ó, fiz essa marcação. Um quadradinho de 3 centímetros e meio por 3 centímetros e meio. E marquei aqui o ângulo do meio do meu quadradinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar ponta com ponta aqui a pontinha, né? E vou deixar a linhazinha aqui. Essa linha vai facilitar pra minha costura. Aí eu vou bater a costura aqui, deixando mais ou menos 1 centímetro sem costurar aqui. Porque é a bordinha que a gente vai virar depois. Eu vou fazer esse processo em todos os cantinhos do meu tecido. Então, eu já fiz aqui os 4 cantinhos. Fiz os 4 cantos. Vou separar aqui. Agora eu vou cortar essa pontinha, ó, tá vendo? Aqui, ó, ficou quase 1 centímetro sem costura. A gente vai virar ele depois. Vou cortar não muito rente, tá, gente? Pra poder não desfiar. Vou cortar todas as pontinhas. Deixando uma margem. Esse cantinho aqui também. E esse. Gente, desculpa. Eu fiz a costura errada aqui, né? Não era reta. É pra fazer uma costura assim, ó. Atravessada. Vou riscar aqui com a caneta, pra que vocês entendam melhor. Lembra que eu falei pra vocês que era pra fazer um quadrado, né? De 3 centímetros? Sim. Era pra marcar 3 centímetros, né? De um lado e 3 centímetros do outro lado. Né? Que é um quadradinho, né? Assim, ó. Era um quadrado, né? Então, eu marcava 3 aqui e 3 aqui do outro lado. Mas na hora de costurar, que a gente dobra aqui, que fica aquela pontinha aqui, a marcação tem que ser atravessada. Tá bom? O legal de costurar assim primeiro é isso. Porque depois que você virar, é onde você vai ver melhor. Não tem perigo de você errar, ó. Quando eu dobrar aqui reto, ó. Pontinha. Com a outra pontinha aqui, ó. Quando eu dobrar assim, eu vou ver onde vai vincar a minha costura aqui, ó. Vou vincar aqui, né? E aqui do outro lado também. É onde vai bater a minha costura, ó. Vou desvirar, ó. Tá vendo? Onde eu risquei. Então, a costura, ela vai ficar assim, ó. Depois que você costurar ela reto, igual eu falei, você faz outra marcação dessa forma. Vira ele e dobra. Assim, ó. Segurando aqui, indo lá na outra ponta, no outro biquinho, ó. E dobra. Aí você vai ver onde vai vincar aqui, ó. Tá vendo? Já marcou aonde você vai passar a costura. A gente vai ter que passar a costura aqui, ó. Nessa marcação. Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Né? Ó. Marquei aqui já, né? Agora eu vou segurar esse biquinho aqui com o biquinho de cá do outro lado, ó. E vou apertar também. Aí já vou marcar, ó. O outro lado aqui. Entendeu? Então, eu vou ficar com duas marcações, ó. Vincou. Tá vendo? Fica como se fosse um V. É aqui que eu vou costurar. Vou desvirar. Tá? Eu marquei com a caneta pra ficar mais fácil pra vocês verem. Vou dobrar de novo. E vou costurar assim. Porque quando eu desvirar, aí sim ele vai ficar um quadradinho fechado. Tá? Mas eu não posso esquecer aqui de deixar um centímetro sem costura. Eu vou costurar daqui, ó. Da onde tá minha unha. Pra cá. Daqui. Pra ponta. Eu não vou costurar. Vou deixar um centímetro. Tá bom? E assim eu vou fazer com todo ele novamente. Vamos lá. Anoiteceu, mas eu quero terminar de fazer esse videozinho pra vocês. Mas eu acho que vai dar pra entender. Entendi como que é essa costurinha. Essa costurinha é o fundo do grau. Pra já vocês vão entender o porquê que eu estou costurando dessa forma. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer isso, ó. A costura aqui. Deixei aqui uma parte sem costurar, ó. Um centímetro mais ou menos, ó. Que é onde eu vou virar depois. O que que acontece? Quando a gente virar, assim, ó. Ele vai formar esse quadrado. Exatamente onde a gente vai costurar novamente pra trás. Ó. Ficou um biquinho, tá vendo? É assim que tem que ficar. Eu vou continuar costurando toda a volta deles. Quatro biquinhos. Vou vir, vou cortar novamente. Igual o fio naquela hora. Tá bom? Ficar assim. E eu vou fazer isso em todos os biquinhos. Todos os quatro lados. Aqui, pessoal. Já passei, ó. Aí agora a gente vai bater a costura assim, ó. Dobrando aqui. Essa partezinha, ó. É onde a gente vai dobrar pra dentro. Pela partezinha que a gente ficou sem costurar. É onde a gente vai colocar. Então, pessoal, ficou assim, ó, bem bonitinho, tá vendo a postura? Ó, do lado do avesso ele fica assim, ó, bem legal, né? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, agora eu vou terminar fazendo aqui os outros, depois eu mostro pra vocês como que ficou. Bom? Bom, bom. Bom, bom.